Boa tarde, sextou meu povo! Dia de ir pra cozinha, de fazer coisas gostosas, não é? Mais uma sexta-feira no ar com gastronomira. E, gente, eu fiquei boba quando eu aprendi essa sobremesa que eu vou te ensinar hoje. Ó, é um croissant de chocolate, gente. Esse aí que você tá vendo. Você não tem ideia da delicinha e da facilidade, que você sabe que eu não gosto de nada, que é difícil, a facilidade que é fazer esse croissant. Fica bonitinho, dá até pra você vender se quiser, tá? Então bora lá pra nossa sexta-feira. Tem nosso bate-papo de toda semana com o querido Celso. Daqui a pouquinho eu já vou lá pro estúdio. A gente vai tirar as dúvidas sobre os tratamentos aí, das operações, das cirurgias, né? Pra você que quer ficar, ó, livre dos óculos, tá? Claro que sexta-feira tem muita risada também. O nosso quadro Você Não Pode Morrer Sem Saber. E também os erros e gafes dos programas da semana. E, ó, o Rodrigo, nosso coordenador, repórter que você conhece, tá aqui no meu ouvidinho. E ele disse que os erros dessa semana aqui, gente, estão os melhores. Eu tenho até medo do que vai vir pela frente. Mas bora, bora lá. Vamos fazer esse croissant delicinha? Pra você surpreender aí a sua família, você vai falar assim, ó, você não vai falar o seguinte, você não vai falar o que você fez. Combinado, não combinar. Eu e você aqui, ó, não conta que eu também não conto. Você só vai pôr na mesa. Quentinho. Nossa, amor, que delícia. Mamãe, que delícia. O que que é isso? Põe ali na padaria comprar. Depois que eles comerem e adorarem, você fala que você que fez. Ai, 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 me deve essa. Me deve essa. Anota aí a lista de ingredientes do nosso croissant facinho de chocolate. Massa folhada, que você compra pronta. Se você quiser fazer beleza, mas dá trampo. Melhor comprar prontinha. Chocolate meio amargo. Uma gema pra você pincelar. E manteiga pra untar. Ai, Lira, só isso. Só isso. Bate uma foto aí da televisão pra gente fazer junto esse croissant. Vamos lá? Muito bom, né? Ó, única coisa que você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, que eu, como sou estabanada, também erro direto. A massa do croissant, ela é muito delicada. Muito delicada. Então, na hora de você manipular essa massa, você tem que tomar cuidado porque ela rasga muito fácil, ela amolece muito fácil. E quando eu fui comprar, eu vi que existem de vários tipos. Existia uma que é de rolo, como se fosse um rolo de pastel congelada. E existe essa daqui, ó. Independente de marca, tá, gente? Tô falando o que for mais fácil aí pra você. Ó como ela vem. Ela já vem assim, tá? Ela já vem bonitinha, perfeita pra você começar. Entendeu? Essa daqui a gente deixou na geladeira de ontem pra hoje. E hoje é só a gente começar a fazer. Então, vamos começar pelo seguinte, ó. A descolar as fatias, tá? Vamos descolar as fatias desse plastiquinho que vem. É exatamente como a massinha daqueles pastéis que já vem também individuais. Tá? Ó, você descola. Como eu te falei, ela é bem delicadinha. Ó, gente, ela é facinha de rasgar. Rasgar. Aí, você coloca aqui. Vamos fazer algumas. Vamos descolar a outra. Essa parte é mais chatinha de descolar, mas vai dar tudo certo. Ó. Aqui tem mais uma. Tá vendo como ela é, ó? Mas ela fica muito gostosa, gente. Se você comprar a congelada, você deixa ela na geladeira. Ou então, você tira mesmo, na hora que você for fazer. Tira umas horinhas antes, pra que ela fique nessa consistência aqui dessa que você tá vendo, tá? Que ela não fique muito mole, mas ela também não pode estar congelada. Tudo isso por quê? Você vai até conseguir fazer, mas você depois não vai conseguir o resultado legal na hora de assar. Tá? Vou pôr mais uma aqui. Vem cá, menina, mamãe. Que hoje é sexta, né? A gente pode comer bem o chocolate. Vamos cortar aqui, porque grudou essa. Aqui. Pronto. Muito bem. Aí vem o pulo do gato. A gente vai cortar essas massas em triângulos. Tá? Triângulos. Então, você pega a sua faca aí. Ó. Você vai fazer isso aqui. Do meio, da parte de cima. Olhômetro mesmo. Pra ponta da parte de baixo. Depois, a mesma coisa. E depois, uma vez ao meio. Ó. Mais uma vez aqui ao meio. Aqui. Tá? Então, vão ficar um, dois, três, quatro triângulos. Vou fazer de novo aqui, ó. Vem comigo. Do meio, pra uma ponta. Do meio, pra outra ponta. E uma vez no centro. Vamos lá. Faz isso em todas elas. Por isso que eu gostei dessa daqui, que já vem dividida as fatiazinhas. Por causa disso. Porque a gente consegue já fazer. Se você for comprar a que vem no rolo, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas também dá, tá, gente? Ó. Vou cortar mais essas duas aqui. Enquanto isso, presta atenção nesse recado. A Unify tem um recadinho importante pra você que tá em casa e sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação humanas, exatas, biológicas e, além disso, hoje, ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Enquanto o mundo dormia, você acordou. Tudo estava parado. Mas você... Você quis avançar. Porque sabe que é importante dar o primeiro passo. Você quer mais do mundo. Quer chegar longe. Você quer Unify. Vestibular agendado. Acesse o site e inscreva-se. Unify. Pra você ir mais longe. Por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e Aracatuba. Entra no site deles, unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 18-3502-7010. Não perca tempo e venha ser um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem. Mira, perdi. Como você corta? Última chance para você, meu bem. Vem com a mamãe. meio da massa pontinha lado esquerdo meio da massa pontinha lado direito e olhômetro daqui a pouco todos esses cortes farão sentido na sua vida e na minha também. Manda WhatsApp o que você vai fazer de gostoso aí nesse final de semana tá friozinho, né? na nossa região. Tá aí na sua cidade também? Bom pra fazer uma sopa, uma polenta, alguma coisa bem gostosa, uma canjinha. Adoro, adoro. No próximo bloco você não pode morrer sem saber, meu amigo. Meio de 50 eu volto já. Já estou aqui no nosso outro estúdio pra passar pra vocês agora os prêmios do Saúde Cap. se você mora em Rio Preto e região presta muita atenção porque, ó, tá pertinho o sorteio e você pode ganhar, hein? No primeiro prêmio 10 mil reais no segundo prêmio um mob no terceiro prêmio mais um mob e no quarto sorteio tem um Fiat Toro mais 40 mil reais pra você concorrer, viu gente? E tem o hipergiro da sorte com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 21 de novembro e não esqueça de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital do Amor. Aproveita e boa sorte pra você, tá bom? E, olha, chegou a hora da gente falar com o nosso amigo Celso de Queiroz que é consultor cirúrgico do Centro de Referência Eu Não Nasci de Óculos. Tudo bom com você, Celso? Tudo bem, minha. E você? Mais uma sexta com uma semana boa, né? Passa muito rápido. Meu Deus. E, ó, você que tá em casa, né, tá pensando assim, a gente já tá em novembro, né? Meio de novembro, passamos do meio. Muita gente tá cada vez mais perto das tão esperadas férias de fim de ano. Você que vai viajar, né, principalmente depois desse período todo de pandemia, todo mundo com a cabeça a mil, né? Muita gente tá preparando, assim, pra visitar a família que mora longe, né, Celso? Pra fazer uma viagem pra praia, pra ficar mais perto da natureza, pra dar uma espairecida, né? Isso é qualidade de vida. É dar essa pausa, né? É deixar a cabeça numa boa. E como é que o Centro de Referência Eu Não Nasci de Óculos pode ficar mais pertinho dessas pessoas e fazer a diferença nesse momento, Celso? Mira, muito importante a sua pergunta. Realmente, esse momento das pessoas buscarem mais, estarem com suas famílias, que a pandemia deu uma privada, poder viajar e ir pra praia. Então, tudo isso faz com que as pessoas pensem mais em si mesmas. E muita gente que usa óculos gostaria de estar num momento de praia, num momento de esportes, de lazer com a família sem os óculos. Sim. Então, Eu Não Nasci de Óculos é um centro de referência que o Dr. Thiago Pizarro se especializou em ajudar todas as pessoas que têm esse sonho de não dependerem tanto dos óculos pra todas essas atividades de qualidade de vida, de viagens, de esportes que as pessoas querem fazer, mas o óculos impede. Com certeza, né? Principalmente praia, areia, né, gente? Aí troca o óculos, põe o óculos de sol e o óculos de sol tá sem o grau, daí põe o outro, aí perde um, aí esquece em casa e é uma bagunça, né? Não tem jeito. É verdade. Então, vamos lá? Vamos tirar nossas dúvidas? Veio muita dúvida durante a semana e eu vou colocar no ar aí pra você, tá? Vamos começar? Falando a dúvida do Osvaldo, ele é de Badiba City, ele diz assim, ó, eu tenho 62 anos e de uns tempos pra cá eu percebi que a minha visão decaiu bastante, principalmente durante a noite. Dirigir, então, tá cada vez mais difícil, tanto de dia quanto de noite. O que pode ser no meu caso? Obrigada, Osvaldo, pela pergunta. Oi, Osvaldo, como é que você tá? Tudo bem? Osvaldo, é o seguinte, no seu caso, como na maioria dos casos, a gente sempre indica pras pessoas fazerem uma avaliação, vai passar por uma consulta, realizar vários exames pro doutor Thiago poder diagnosticar você, passar pra você o que você tem realmente. Alguns dados que você passou pra mim, em alguns casos, pode ser início de catarata. Dentro do nosso olho, existe uma lentezinha transparente, que chama cristalino. Com o passar do tempo, esse cristalino vai perdendo eficiência e a luz que passa por dentro do nosso olho pra chegar ao cérebro que processa a visão, ela começa a diminuir essa capacidade de deixar a luz passar, porque o cristalino vai se opacificando. E quando ele opacifica, essa imagem que tá aparecendo agora na tela pra vocês, é exatamente isso. Ah, olha lá! E aí o que acontece? Aí vai ficando mais difícil da pessoa conseguir enxergar. Tem alguns casos que a gente já tratou em várias das cirurgias que o Dr. Thiago Pizarro já fez, que a pessoa chegou a ficar cega de catarata. Ainda é a maior causa de cegueira reversível que existe no planeta. E isso faz com que realmente, viu Osvaldo, no seu caso, pode diminuir a sua capacidade de visão pra enxergar, pra dirigir, pra fazer as tarefas do dia a dia. Então, nesse caso, existe um procedimento que é a cirurgia de catarata que pode ser feita. Ela vai trazer de volta a transparência do que era do seu cristalino e agora vai ser de uma lente intraocular. Só que essa lente intraocular pode ser de uma tecnologia que ajude com que você possa ficar mais independente dos óculos, pra dirigir, pra fazer todas as suas tarefas, tanto pra visão de longe, quanto pra visão de perto, visão noturna. Então, eu tenho certeza que após você fazer uma avaliação, realizar os exames, o doutor Tiago vai poder passar pra você todas as possibilidades que você tem após esse procedimento, tá bom? Isso aí, para de sofrer, Osvaldo, né? Dirigir é muito ruim, né? E o homem gosta muito de dirigir, né? À noite é complicadinho, não pode não. Agora é a vez da Rosana. A Rosana é aqui de Rio Preto e ela mandou assim pra gente, Celso, minha colega de trabalho fez uma cirurgia e optou pela lente importada, mas mesmo assim ela está usando óculos. Isso é normal? Obrigada pela pergunta, Rosana. Oi, Rosana, como é que vai? Tudo bem? Rosana, é o seguinte, vamos fazer uma analogia, vou fazer um exemplo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, vou comprar um carro importado. Só que o carro importado que você compra, ele só leva cinco pessoas, assim como o carro nacional, por exemplo. Não necessariamente porque ele é importado, ele vai levar sete pessoas. Um exemplo só, tá? Por quê? Porque existem lentes importadas de diversos tipos de tecnologia diferente. Então, existem lentes importadas que essas lentes fazem com que você tenha, com certeza, uma melhor qualidade de visão, mas não necessariamente o modelo dessa lente que a sua colega de trabalho optou é uma lente que vai trazer independência dos óculos. Então, é muito importante para todos vocês quando vão passar para um oftalmologista, pergunte para o oftalmologista, olha, essa lente é a que vai me deixar mais independente dos óculos? A minha saúde ocular atual tem condição de me deixar independente dos óculos? Aí sim, o oftalmologista que te atender, ou no nosso caso, o Dr. Thiago Pizarro, ele vai mostrar para você quais são as diferenças de cada tipo de lente. Então, não necessariamente porque é uma lente importada que a pessoa vai ficar independente dos óculos, mas existem sim várias lentes com esse objetivo, viu, Rosana? Acho que é legal quando você for passar pela consulta, deixar muito claro o que te incomoda, não é? Isso. Porque o que te incomoda é usar o óculos? Então, fala, eu queria me ver livre do óculos, isso que você falou, posso? Na minha condição, dá certo? Ah, não, o que eu quero? No caso, eu só dá, não, eu até gosto de usar o óculos, mas eu gostaria de diminuir o grau. Isso. Ok, conversa? Gostaria de começar a dirigir à noite com um pouco mais de tranquilidade, ok, de conforto, ok, é dor? O que você tem? Deixa claro isso, porque daí coloca nas mãos deles e eles vão te dar as opções, não é isso, Celso? Isso, são muitas opções, mas o mais importante é isso, é tirar todas as dúvidas. Depois de tiradas as dúvidas, você vai ter mais coragem de tomar a decisão de realizar o seu sonho. E não custa nada conhecer, ficar por dentro das tecnologias, né? Que a gente às vezes fica de fora pensando lá, que nem a nossa avó pensava e as coisas mudaram muito, tá? Celso, quero te agradecer por hoje e gostaria que você deixasse aí todos os contatos, redes sociais, pro pessoal continuar mandando WhatsApp, porque toda sexta-feira o Celso tá aqui com a gente, tá? E aí a gente consegue tirar todas as dúvidas, né? Pessoal, muito obrigado por todas as perguntas. O nosso site é www.eu não nasci de óculos ponto com ponto BR e tem também o nosso celular que é o 99263-9339. Vocês podem entrar em contato com a gente, deixar seus comentários nas redes sociais e a gente tá sempre aqui pra esclarecer, tá bom? Tá certo. Muito bem, Celso, muito obrigada por mais uma sexta. Hoje o Curaça vai dar certo. Obrigado, Mira. Eu também quero um coração nesse aí de chocolate. Fica aí, você vai comer um coração quentinho, quentinho. Delícia. Valeu, até sexta que vem, tá? Obrigado, Mira. E agora chegou aquele momento que você não pode morrer sem saber essas informações importantíssimas que eu e o Rodrigo temos pra te passar. Pode rodar. 3, 2, 1. Boa tarde. Boa tarde. Começa mais um Você não pode morrer sem saber com um golinho de café, né? Giro no mundo. Tradição na Espanha. Castrilo de Múrcia, na Espanha, tem a curiosa tradição de homens adultos vestirem-se de diabo, chamado de El Colachón. El Colachón de la Región. El Colachón de la Chifrudón. De la Región. Saltam sobre bebês deitados no chão para protegê-los dos maus espíritos. Meu Deus. Depois reclama de trauma, né, Rodrigo? De trauma infantil. Imagina a criança lá deitada no chão. No chão. E um cara vestido de diabo. O trauma começa ali. Eu ia pensar qualquer coisa. Menos que aquele cara estava me protegendo. Imagina. Por que o cara está vestido de diabo para proteger a criança? Porque o diabo é forte. É que a gente tem uma imagem do diabo como sendo uma coisa ruim. Mas não é. Pais podiam enviar seus filhos para a casa dos avós pelos correios. Devia ter permanecido isso. Enviar bebês e crianças pelo correio como uma encomenda aos avós e outros parentes era muito barato. Muito mais barato para os pais do que pagar uma viagem de trem, tá? Meu Deus. Isso faz tempo, gente, tá? Depois, em 14 de junho de 1913, vários jornais publicaram em suas páginas que as crianças não poderiam mais ser enviadas pelo correio. Ah, gente. Mãe, imagina. Despachei o Zezinho. Vai chegar aí em 15 dias, tá? Faz a... Como é que é com o seu? Acompanha aí, ó. O número do envio... O número do rastreio é esse aqui. Que demais. Ah, eu gostei. Ah, então. Mas se... Não, tudo bem. Foi a bolita. Mas imagina. Mas se fosse um negócio seguro, por que não? Imagina, tem que embalar teu filho numa caixa. Não, não embalava. Tô falando de mandar legalzinho, sabe? Mandar bonitinho. Tipo um trailer de crianças com gente cuidando, com sim. Imagina, o povo encaixotava as crianças e mandava. Com papel bolha. Com papel bolha. E rolava no papel bolha pra não amassar. embalava a caixa com aquele papel de pã, aquele papel amarelo. Passava as fitas. Passava as fitas, um carimbinho, vai pra casa do teu avô. Devia voltar. Você que é filho. Eu ia despachar a Gabi, ó, tudo pelo correio. Vai pra praia, fia. Pelo correio. Pra casa da avó. Pelo correio. Devolver pra casa da mãe. Pelo correio. Só despachando. Só despachando criança. Pra tudo quanto é lado. Não dar gojeta é considerado uma ofensa na cultura americana. Pois é, gente. Nos restaurantes dos Estados Unidos deve-se calcular 15% sobre o valor da conta. Alguns garçons nem recebem salário. Eles vivem apenas das gorjetas, tá? E em certos casos você não pagar a gorjeta pode dar, ó, chilindró, meu amigo. Cadê? Recusou a pagar a gorjeta. É mole? É os 10% brasileiro. É. Não é? É. Se for pensar assim, é os 10% brasileiro. Só que lá é falta de educação você não pagar esses 10% aí. Aqui você é obrigado. Então, aqui você é obrigado. E lá é falta de educação. Mas eu não sei se aqui esses 10% vai pro garçom. Será que vai? Aí fica o questionamento, né? O cara... Você, garçom, mande aqui pra gente pra tirar essa dúvida, mande um WhatsApp aqui falando se esses 10% vai pro seu bolso. Mas eu acho que... Eu acho que deve ir, né? Eu acho que... Mas você não é obrigado também a pagar os 10%. Não. Mas aqui a gente paga porque a gente paga. É. Lá eles dão por educação e a gente paga por educação. É. Mundo animal. Galinhas gostam mais de pessoas bonitas. Por isso que todas as minhas amigas me amam. São galinhas. Por essa você não esperava, né, meu amigo? Mas é verdade. Galinhas gostam mais de pessoas bonitas. Essa conclusão foi publicada em 2004 por um grupo de pesquisadores da Universidade de Estocolmo. E o mais curioso é como o estudo foi realizado. já que primeiro quem votou nos rostinhos bonitos foram os estudantes universitários. Depois foram as galinhas. Eu não entendi essa conclusão. Eu queria saber como é que é... Como é que a galinha votou? Então... Foi impresso ou foi eletrônico? Você sabe que sempre tem uma... Né? Uma mutreta. Uma mutreta ali envolvendo isso. Mas como é que será que elas votaram para as pessoas bonitas? Por isso que quando eu... Por isso que quando eu entro no galinha as galinhas vêm tudo atrás de mim. Os espinhos do porco espinho possuem antibiótico. O porco espinho possui cerca de 30 mil espinhos na sua pele e cada um deles contém um antibiótico natural. Por isso acontece que eles próprios se picam constantemente com seus próprios espinhos e assim não sofrem com as feridas porque ele já pica e já trata. Entendeu? Ah, entendi. O mundo animal realmente é curioso, né? Por que não? Ele se pica e se cura. É, mas por que? Né? É só não picar, né? Não, mas é porque é muito espinho. Ah, pica. Ele quer dizer que ele pica sem querer. É, não. Não é por querer. Entendeu? Ah, então agora entendi. É porque na hora que ele vai dar por um fada caporca espinha pica. Pica. Entendeu? Pica. Pica. Aí, quando a pica pica a pica remedia. Entendi. Entendeu? Coitada, né? Coalas machos têm dois pênis e coalas fêmeas têm duas vaginas. Da mesma forma que os cangurus e os marsupiais, os coalas machos possuem pênis de duas cabeças. Coalas fêmeas possuem duas vaginas. Estou com vergonha de contar. Ainda assim, Rodrigo, ainda tem uma terceira vagina que forma depois só para o filhote do coala vir a vida. em seguida ela se fecha. Ou seja... Eita! Cada uma para o seu processo. Entendi. Mas será que... É que nem tomada. Encaixar. Encaixar. Não, eu sei. Mas será que é uma coisa com duas ou será que são dois? Não. É um com duas. É um com duas cabeças. Com duas cabeças. Esse povo é feliz, né? Ciência e tecnologia. Coração de porco poderá ser usado em humanos. Pois é. Pesquisadores enxergam isso como o futuro dos transplantes devido à dificuldade de encontrar órgãos humanos disponíveis para o procedimento. Gente, anatomicamente os órgãos como fígado e coração são muito parecidos com os nossos. Olha que louco, né? Com apenas um ano o porco já atinge a sua maturidade e pode ser um doador. Enquanto, por exemplo, o macaco que a gente fala que é mais parecido com a gente só chega nessa fase aos sete anos. Você teria um coração de porco batendo aí dentro do seu peito? Ah, teria. Suas para continuar vivo. Ah, eu também. Já tenho espírito de porco. Ah, que piada ruim. Que piada ruim. Os palmeirenses vão ficar felizes. É. Os palmeirenses vão querer tudo substituir o coração deles por coração de porco. Que bonitinho, né? Que o porquinho faz isso. Mas só que tem que tomar cuidado também porque agora vão começar a criar porco para matar, para arrancar o coração para fazer transplante. Aí também já é mal dos trafos animais. Ah, mas já mata o porco para fazer linguiça. Verdade, né? Pelo menos mata o porco e tira o coração batendo. Pesquisadores da Coreia do Sul estão desenvolvendo uma capa artificial que permitiria a soldados se integrarem perfeitamente ao ambiente. Ou seja, a capa da invisibilidade. É a Harry Potter Feelings. O invento seria capaz de não só de enganar as câmeras comuns, mas também as de visão noturna com infravermelho. Ah, a era Harry Potter está chegando. Olha aqui, nosso amigo aqui. Está vendo aqui? Olha ele aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Ele está usando essa capa de invisibilidade. Oh, o que é isso? Ai, que susto. Tem um empurrãozinho. Eu assustei. Eu assustei de verdade. Eu assustei. Que susto da minha cabeça. Eu achei que era de verdade, gente. Eu assustei. O que eu posso fazer? Incentivo à vacinação. Um bordel em Viena, na Áustria, decidiu incentivar a vacinação contra a Covid-19 de uma forma inusitada. Os clientes que tomarem ao menos uma dose da vacina no posto instalado no estabelecimento. Ou seja, no puteiro. Ganham 30 minutos de brincadeira grátis no local. Agora eu quero saber que brincadeira é essa. Gente... O que se faz no bordel, Rodrigo? Ah, não sei. Vai conversar. Brinca. É isso. Jogar uma carta de baralho. Gente, mas olha que nível chegamos pra incentivar as pessoas a se vacinarem, né? Olha a que nível chegamos. Onde chega o ser humano? E será que tem gente que vai lá tomar vacina só pra ganhar? Tem gente pra tudo nesse mundo, né? Tem. Você acha? Mas olha, eu gostei do incentivo. Acho que não precisaria porque as pessoas têm que vacinar porque elas querem e não em troca de serviço. E se você não tomar vacina, vai tomar, viu? Vai tomar, sim. Vai tomar vacina. Não a gente vai parar de te assistir. Vai. É. Vai parar de te assistir? Vai, não vai colocar seu WhatsApp. Eu não vou mais falar com você. Exatamente. Tchau. Tchau. A roupa. Ah, a roupa. Meu Deus, toda vez eu esqueço. Que cor é essa da camisa? Marsala, porque é minha estala e isso disse. É fúcsia? Não, é Marsala. Da onde é? Da Remoli. Eu não tô bonito? Tá lindo. Lindo. Obrigado, gente. A minha é da Galpão. Hum, rica. Riquíssima. Gente, é muito, né? Finíssima. Ai, patrocina nós. Patrocina nós. O Morrer Sem Saber dessa sexta fica por aqui. Um bom fim de semana e até sexta-feira que vem. Até. Somos comediantes. Falem a verdade. Vamos fazer um show, eu e o Rodrigo, um stand-up. O que vocês acham? Toda sexta-feira tem e você não pode morrer sem saber. Estou aqui chorando, chorando, chorando. Ai, muito bom, né? Muito bom. Ó, deixa eu falar pra vocês das semi-joias que eu tô usando hoje. Olha que gracinha, gente, esse colar. É da Primor, viu? Ai, vai deixar você ainda mais linda, com autoestima lá nas alturas. Acessórios, ó, uma gracinha mesmo. Esse brinco, amei, amei. Peças lisas assim, eu acho muito legal também, né? E o melhor, são peças anti-alérgicas, com garantia, personalizadas, belíssimas, enfim, aquele acessório de qualidade com preço justo. E olha que legal, gente, a Primor fornece uma maleta 100% consignada pra você que quer fazer uma parceria ou ter uma renda extra, tá? revendendo e lucrando até 40% nas suas vendas. E o legal é que quando a gente vende alguma coisa com qualidade, vende mais fácil, né? Entre em contato com eles pelo WhatsApp, tá tudo aqui, ó. Acompanhe as novidades lá no Instagram também, tanto da Primor quanto o meu, arroba Mirafelizola, tá? Pra você conhecer todas as novidades, ok? E falando em novidades, você que tá aí em casa, você já conhece essa linha de produtos aqui, ó? É a linha Nets. Ai, que delícia! Todo dia eu dou uma cheiradinha aqui. Ai, ai, que delícia! Eles têm a missão de facilitar o nosso dia a dia em casa, auxiliando nos cuidados com o lar. Tem o lavar roupas líquido, o em pó, o sabão em barras. Tem o de neutro, tem o de coco, tem o perfumado, tem também o amaciante de roupas que deixa um perfume delicioso nas peças. E a linha Nets possui uma ótima qualidade, gente. Deixa tudo com cheirinho de limpeza prolongado. E o melhor, um preço bom que cabe no nosso bolso. Tudo isso pra garantir o cuidado com a nossa família. Então, experimente você também, depois você me conta, tá bom? Ó, você encontra os produtos Nets nos melhores pontos de venda ou através do Televendas Produtos Nets. 17-992-59-2437. Aproveita, tá bom? Ó, no próximo bloco tem mais receitinha. Esse croissant de chocolate. Ai, que delícia! Daqui a pouquinho a gente vai rechear, não sai daí. 1h16 e agora chegou aquela hora de conhecer os prêmios do SPCAP pra você que mora em Aracatuba, Prudente e região. Confere junto comigo, ó. No primeiro prêmio são 10 mil reais, no segundo tem um Mobi, no terceiro mais um Mobi e no quarto sorteio tem um Fiat Toro mais 40 mil reais pra você concorrer. e ainda o Hipergiro da Sorte com 30 chances de você ganhar mil reais. O sorteio, gente, acontece aqui no SBT dia 21 de novembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. Aproveita e boa sorte pra você, tá bom? Se você ganhar, você me dá um presente. Já mostrei como corta a massa folhada que você compra pronta. E você vai fazer esses cortes aqui, ó, em triângulos, tá? Daqui a pouco você já vai entender o porquê. E agora a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas. Se você nunca derreteu o chocolate, eu vou te falar o seguinte, tem que ir devagar e tem que sempre mexendo esse chocolate, tá? Porque ele engana, gente. Ele, ah, você olha, acha que ele não derreteu e ele derreteu. Então, eu vou pôr um pouco aqui. O suficiente, eu acho que pra hoje. vamos pôr no micro-ondas por 20 segundos. Vamos devagar. Vou pôr 30. Vou pôr 30 porque eu sou corajosa. Enquanto isso, pega uma forma e vamos untar com margarina, manteiga, azeite, o que você tiver aí pra gente colocar ele, tá? Vamos untar ela bem bonitinha. A gente não gosta de croissant grudado, né, gente? pra depois tirar. Se você for fit, você pode untar com óleo de coco. Mas não vai adiantar, né, gente? Untar com óleo de coco depois de comer o croissant. E chocolate, né? Esquece o que eu falei. Ok. Bem untadinha, bonitinha. Vamos dar uma olhada no chocolate. Ficou 30 segundos. Olha o que eu falei pra você. Ó, ó. Parece que ele tá inteiro, mas ele já começou a derreter. Vamos lá. Mais 30. É assim mesmo. Vai de 30 em 30 que uma hora chega lá. Enquanto ele esquenta, mais 30 segundos. Deixa eu ver quem que tá com a gente no WhatsApp. Vamos ver, vamos ver. Pode pôr no ar. É a Márcia de José Bonifácio. Tudo bem, Marcitia? Boa tarde. Amo vocês. Manda um beijo pra minha irmã Nicole. Um beijo pra você e um beijo pra sua irmã Nicole. Olha as duas gafas aí. Um beijo. Quem mais? Luzia de Jales. Eu quero esse croissant. Manda pra mim, Mira. Pode deixar, Luzia. Eu vou vender agora a croissant por cento. Por cento. Foi o cento de croissant da Mira. É difícil de falar, croissant. Ó, vamos ver de novo. O tse tse. Tá vendo que tá quase, né? Tá quase. Então vamos pôr mais um tico. Vou pôr mais dez. Doze. Só pra... E a vontade de enfiar essa colher na boca. E a vontade. Ah! Deixa o seu forno aquecendo. Tá? Deixa ele já aquecendo porque a massa folhada, ela não curte muito mudanças bruscas de temperatura. Então, deixa ele aquecendo, tá tudo bem. Ai, ai. Agora chegou o grande momento. Chocolate derretido. A gente merece, né? Nessa sexta-feira. Vocês não acham, gente? Vai pegar o chocolate. Um pouquinho. Não põe muito porque ele vaza na hora que tiver no forno, tá? E você vai colocar um pouquinho na parte maiorzinha, a partezinha mais larga, ó. Tá? Agora você vai fazer isso daqui. Bem devagarzinho. E pronto, minha amiga. O seu croissant está pronto. Ó, como aqui eu demorei um pouquinho, né? De um bloco pro outro pra fazer, a massa ficou um pouquinho pegajosa. Tá? Então, você aí em casa faz faz em outro processo, né? Já derrete o chocolate antes, depois abre a massa direitinho. É que aqui na televisão é tudo um pouquinho mais complicado, né? Aí você já pode ir fazendo o seu uma vez aí. Ó, a massinha, a pontinha dele já ficou mais durinha. Essa massa, ela é simples de trabalhar, mas é como eu falei no início. Ela é chatinha. Ela é delicadinha. Se você puser muito chocolate, a gente fez esses daqui ontem, né? Pra deixar prontinho e também pra testar, na hora que a gente colocou no forno, o chocolate, ele vaza. Eu gostaria também de fazer um teste, mas a minha produção é chata, não deixou, com, como chama? Um creme de avelã, né? A Nutella. A Nutella. Né? Você ter uma Nutella em casa, você acha que também daria certo. Só não dá certo pra você jogar por cima que eu também vou te ensinar depois como é que faz. Você imaginava que era assim, gente? Que ficava o formato do croissant? Eu nunca parei pra imaginar isso. É muito mais simples do que a gente imagina, não é? Olha isso. E fica bom, viu? Fica bom. Se você quiser fazer ele maior, né? Também, eu acho que daria pra fazer, talvez, dois triângulos, né? Aí eu já não sei a maneira que você teria que cortar a massa. Porque o triângulo é que faz ficar no formato do croissant na hora que enrola. Mande o seu WhatsApp, participe do programa. Ui, que coisa mais bonitinha, né? Que inimigo. Ele fica delicadinho, gente. Vai profixar inteiro na boca. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O Marcos, nosso estagiário, ele tá ali, ó, do lado escondido, atrás da outra câmera. Sabe o que ele fica fazendo ali? Ele fica, ele fala pra mim, o Marcos Vinícius, que ele fica aqui pra me ajudar. Mas ele, vai mostrar ele, isso, mostra, mostra o Marcos Vinícius ali, porque, ó lá ele, escondido. O Marcos Vinícius, ele fica aqui falando que vai me ajudar. Mas, na verdade, ele fica aqui pra ver se eu erro, ele fica torcendo pra errar, porque ele que faz os erros de gravação que a gente vai assistir daqui a pouco. Hoje tem, hoje tá ótimo. É, né? Você gosta, né? O Marcos fica torcendo pra gente errar logo, pra ele ter material pra sexta-feira, entendeu? Senão ele não tem material. Ó, muito bem. Enquanto eu acabo de enrolar aqui, a gente tá falando de renda extra, né? De conseguir uma grana a mais aí. Você tá precisando de grana? Quem não, né? Dá uma olhada. Presta atenção que hoje o meu recadinho é pra você que tá em casa. Ó, você tá com conta atrasada? Você tá querendo trocar de carro? Ou então vai reformar a sua casa? Você tá com o dinheiro travado lá no seu FGTS, não consegue retirar? Você sabia que esse dinheiro que tá lá rende, ó, quase nada? Não deixa o seu dinheiro desvalorizar. Por isso, eu quero te falar o seguinte, acredita, é? A Acredita antecipa em até 5 anos o seu saque de aniversário, gente. E tudo muito simples e rápido. Então já manda agora o WhatsApp pra eles ou telefona pra esse número aqui que é o 173042-1872 que o time de especialistas da Acredita está prontinho pra te ajudar, tá bom? E o melhor, sem burocracia, sem consulta o SPC Serasa sem comprometer a sua renda e você recebe o dinheiro em até 24 horas. Legal, né? Então já sabe, precisando de dinheiro é com a Acredita. Liga, manda o WhatsApp agora, 173042-1872. Fale o que você tá precisando, bate um papo com eles que eles vão encontrar a melhor solução pra você. O escritório central fica em Presidente Prudente, mas a contratação é 100% online, você não precisa sair de casa. Então, ó, bate uma foto desse número aqui embaixo e deixa guardadinho com você e liga agora. 173042-1872 e acredita que vai dar certo. Já estou de volta. Nossa, tá uma chuva aqui em Rio Preto. Vamos pra um rápido intervalo e a gente já volta já já, tá? Estou de volta e presta bem atenção que o assunto é importante e vem coisa boa por aí, gente. Você anda cuidando bem dos seus olhos? Pois é, já falou sobre isso hoje, né? É hora de começar e aproveitar uma super oportunidade das lentes Kodak. Sim, aquela lá que tá nas suas fotos também está nos seus óculos. E você ainda pode aproveitar a promoção dose dupla lentes Kodak. Ela funciona assim, ó, você compra um par de lentes Kodak e escolhe o que quer ganhar. Um segundo par grátis ou até 50% de desconto pra presentear quem você quiser. Isso mesmo, você escolhe o seu prêmio, não é incrível? Então, corra até a sua ótica de confiança e aproveite. Afinal, lentes Kodak são pra toda a família. Saiba mais acessando lenteskodak.com.br Lentes Kodak veja as cores da vida. Muito bem! E como eu te falei lá na cozinha, agora é o momento que o estagiário fica feliz porque os erros que ele compilou a semana toda vão pro ar hoje. Vamos ver o que rolou? É de feira! Já fez feira outra semana? Chega, meu amigo! Eu tô felizinha assim porque está começando mais um SBT em você. Fala é uma raça muito chamativa, né? Porque eles são fofos demais. Linda! Linda! A Bárbara é um meme, né? Ela é um meme, pronto. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o jeitinho dela, preocupadinha com as coisas. Ó, gente, a labrisa já está no ponto. Escuta o barulhinho, ó. Ai, ai. Ai, eu falei calabrisa, né? Não, a linguiça, gente. A linguiça toscana. Eu ia chamar vocês pra beber depois daqui. Vamos tomar uma? Sério? Uma pinga, agora a gente vai crescer. O que tiver de mais forte. Pula a fogueira, ia, ia, ia. Pula a fogueira, ioi, ioi, cuidado para não se queimar. Vamos juntos, chamega. Isso aqui é linha de pesca? Isso, linha de pesca. Isso, linha de pesca. É a joia. Eu só não estou achando a ponta, gente. Eu prometo. E o Rodrigo lá no fundinho, assim, tipo, mira, mira, mira. Gente, o Rodrigo falou que é ele no fundo do poço pedindo socorro. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Juro. Corre, corre. Silêncio. Vamos. Todo mundo junto, todo mundo. Vamos andar no carro. Todo mundo junto. Ontem eu fui fazer um biscoito. Ai, gente, por que, né, que eu invento? Porque eu vi na internet um biscoito de aveia que não vai no forno nada. É só fazer e pôr na geladeira, né? Aí fui, fiz. Fui na geladeira, tudo bonitinho, deu tudo certo, só que o negócio não endureceu. Ficou molenga, né? Aí peguei e falei, ah, deixa eu ver de novo a receita, né? Tinha que fazer na panela. Ah. Eu não fiz. Entendi. Tinha que ter esquentado o leite, tudo bonitinho, posto aveia, como se fosse um mingauzinho, né? Sim. Mas não, eu não fiz, eu fiz, eu esqueci da panela, eu fiz num tapauersão. Tá lá. Aí peguei os biscoitos, taquei tudo no airfryer, aí torrou. Ai, eu joguei tudo fora. Ai, que tristeza. O Polisporte, hoje é direcionado mais para campeonatos, onde a gente se fosse um mingauzinho. E para quem está em casa assistindo, vendo você, fazendo todas essas acrobacias, 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 de novo. Vamos com vocês! Obrigada, meu Deus! Parabéns! Vamos beber? Vamos beber, pelo amor de Deus! Já acabou? Já acabou, aqui é Vapt Vopt. Grossa, né? Eu fui grossa, né? Eu sou grossa assim, não. Você vê que o pessoal manda WhatsApp para os meus amigos aqui da TV perguntando se eu sou legal, se eu sou grossa. Eu sou legal! Não sou? Croissants feitinhos, maravilhosos. Agora você vai fazer assim, ó. Vamos quebrar essa gema aqui. Peraí que eu já volto aí, tá? Vamos lá. Geminha. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Gema, mistura, pincelzinho, e eu vou pincelar nos croissants, tá? Porque essa gema aqui é que vai deixar ele ficar douradinho. Vou começar aqui para você ver, ó. Pincela direitinho, porque, gente, onde não pincelar vai ficar branco, tá? Essa massa é assim. Enquanto isso, tem um recadinho para você. A Unify tem um recadinho importante para você que está em casa e sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas, e além disso, hoje, ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Enquanto o mundo dormia, você acordou. Tudo estava parado, mas você, você quis avançar, porque sabe que é importante dar o primeiro passo. Você quer mais do mundo, quer chegar longe. Você quer Unify. Vestibular Agendado. Acesse o site e inscreva-se. Unify. Para você ir mais longe. Por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas, de Adamantina e Aracatuba. Entra no site deles, unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 1835027010. Não perca tempo e venha ser um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem. Ó, estou pincelando ele todo aqui. Ó, e depois essa parte aqui eu vou mostrar para vocês ali porque é importante passar bonitinho, porque é aquilo que eu disse, onde você não passa ele não vai ficar douradinho, tá? Tem gente que prefere passar também, uma outra opção é o melado. Você também pode passar o melado que ele também dá certo, tá? Outra dica, coloca num forno num põe tão quente, não vai colocar 180, 200, não, porque ele fica cru, tá? Ele precisa cozinhar de dentro e para fora para ele folhear bastante. Então, eu aconselho 160 por aí e você fica sempre de olho, porque de uma hora para outra ele também entorra, tá? Beleza. Só uma dica, aqui, deixa eu tirar daqui, Bob, posso passar para cá? Ó, essa partezinha de fora que você está vendo aqui, essa decoração, o que você vai fazer? Você pôs no forno, ficou pronto, tirou do forno, coloca no lugar onde você vai querer comer. Aí você pega a colher, dá uma sujadinha nela, se você vir que o chocolate já está meio durinho, põe mais 10 segundinhos no micro-ondas e faz isso, ó. Tá? Por cima dele. Isso aqui, ó, para você ter uma ideia, a gente fez ontem. Pode fazer mais. Vai sujando assim, ó. Tá? Vamos sujar. Esse aqui eu vou sujar bastante, tá? Sujar um aqui bastante. Pode sujar assim também, se você quiser, ó. Tá? Pode sujar assim também. Não tem problema, não. Ai, delícia de vida, meu Deus. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você. Faz o croissant no fim de semana, ficou maravilhoso. Faz aí no final de semana, depois você me compra. Não joga fora de chocolate, não faz assim que eu estou fazendo. porque a vida é muito curta, né? Tchau! Tchau! Tchau!